Magra Magra, ela passeia na palma Vagueia entre as almas Os fones de ouvido Pendurados no pescoço Calma, ela sorve uma farpa Caminha por praças macabras As raízes escuras pregadas no osso Zebra da alma tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim viver no soite Como fomos parar aqui Zebra da alma tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim viver no soite Como fomos parar aqui Eu e você somos duas TV's Sonhando nuances Cantando um balance Fingindo um lance Desilusões em perder Nada de bom Zebra da alma tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim viver no soite Como fomos parar aqui Zebra da alma tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim Se pode ser tão ruim Se pode ser tão ruim Se inscreva. Se inscreva.